Se prepara pra aceitar Zero dançando Aí do lado você escuta uma explosão Sai! As mina do baile lá com o Zero Nossa, o tio Chico dando rage, que foda O que? Tem um vídeo aqui Com escrito? É muito engraçado Você tava em Badwater Você pegou um... O Demoman com pouca vida Quando o Demoman viu que ia morrer pra você, ele deu barra kill Se matou aí, você ficou puto da vida Ah sim mano, filho da putagem Puta porra, que foi isso? O hielo começou a xingar o cara O cara começa a me dar o maior suporte É muito engraçado Eu tô com uns quadros de anime aqui, velho É muito bom Substituindo os quadros por animes E tipo muito da... Anime Anime, sei né? Anime Sim Duvide se vocês vão ver Olha quem tá cantando o Negoban Olha o Negoban cantando A Negoban Só que é fêmea Filha da puta Ela... Ela esgurmou em mim Reloadando Fica no cantinho, Chico Fica no cantinho Esgurmou O jeito Vai me fazer delirar Mas vim aqui do baile Se prepare Desculpa, eu não resisto, é muito bom Tem um gol pra ver atrás Tem um gol Tem um gol pra ver Tem um gol pra ver Pipe Reloadando Bora colar Boa, bora onde? Aqui Nada a ver Nada a ver Tá tudo preto Nada a ver Cadê? Olha o Hunter ali, ó Uh, é mesmo Tem uns música aqui, ó Dá pra pôr música, peraí Vai tocar a música de Rue BR Bora, cara Aqui, 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 ó Rue BR Não, não, não Onde foi que foi A impressão não tá tocando nada Ah, errei Açougue Tem alguém morto ali, quem é? Ó a panela Açougue Ah, mão-hit Não Tava ouvindo som de tanque Aquele quadro ali É de Kanté Collection É de Kanté Collection É de Kanté Collection É mesmo É isso mesmo Só o Zet Maligno E é brilhante Dá pra ver tudo Uma Loli Meu Deus Uma Loli Meu Deus Vambora Eu vou pegar esse birthday aqui Tem uma coisa ali, ó Tem um rifle Tem um rifle Tem um rifle aqui, ó Meu Deus, tem uma Power Gun aqui Uma Power Gun Tem um bastão ali Olha o Power Gun aí, Karim É grande Ah não, a Karim pegou os snaps Já é Pra que vai pegar outra coisa? Vamo lá Yeah, let's go R$&D Loubindo Ninguém fala alguma Coisa Pobye Um 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 Queria! Olha a Eva ali, corre! Olha lá a Eva! Au! Não! Não! Nossa! Todo mundo ficando com a touca! Grabando a crowbar! Grabando a crowbar! Sorry! Let's start shooting each other now! Let's start shooting each other now! Olha aqui tem um kit Eva! Munição! I got some ammo right here! Ok! Nada aqui! Deixa eu ver a escada! Stairs! Ready? Oh Jesus! Ah! Tricks tab! Nossa! Meu Deus! Nem joga até F2 né? Nossa! O Jailson! Caralho! Tem um Jailson ali! Negói de laranja! Caralho! De longe eu escuto! Olha lá o Negoban cantando! Vai me fazer telirar! Também estou ouvindo! Caralho! Essa voz! Perigo! Vem cá! Fica aqui dentro! No caso eu採endo! Veio! Esses coros! Um por um! Esses viadinhos! Muita! Muita! Reloading! O que você quer? tem que desligar o lar que parece é sim que faça aqui ó vai me fazer delirar olha o nego ban ali cantando vem ver o nego ban ali ó ele correndo olha lá ele tá cantando manga da hora vai me fazer delirar porque bola vai tá pegando fogo bicho e os filmes que tem carini segue meu nome vamos embora ele se explodiu sai daí não vai parar de subir fudeu o cara chamando eu cheio de raque eu você tá vendo vídeo meu quanto é ó tô nada para fazer o clãs nem valeu tudo que você tá bem o caralho a gente tira tudo de 20 minutos para cima aqui você queria vamos lá tem molotov no chão tem molotov no chão e aí o hotel oi 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 toma essas pirulas tá tá que eu seguro não não segura não segura não segura não segura tem já isso Nossa! As mina do... Nossa! Vai me fazer delirar! Ele gritou na hora que dormiu! Sim! As mina aqui do baile... Vai me fazer delirar! Cadê a Eva? Tá na frente! Ei, seu bicho que dá o culo! Bicho piruleto! Sem as caras, sem as caras! Pula, pula, pula! Muito da hora, velho! Ah, Eva solando todo mundo ali! Tá tudo vermelho aqui! Tô com merda! Tem um zumbizinho ali na frente! Filha da mãe! Deixa eu entrar! Obrigado! O bicho piruleta! Tem um bicho lá atrás! Oh, sim! É muito engraçado, velho! A mina vem tipo... Vai pro lado! Ah, tem uma doze aqui, ó! Nice! É uma Chrome! Tem uma doze aqui pra mim! Acho que essa mata a witch com tira! Olha lá o Neguban cantando! Vai me fazer delirar! E aqui embaixo? E aqui embaixo? Que tal o bicho? Olá, Marilene! Olá, Marilene! Lol! A Eva foi pega ele! Olá, Marilene! Tem que descer! Tem que subir! Cuidado com o Neguban! Onde que tá? A Eva caiu! Aqui não canta, velho! Desce aí, Chico! Ô, Chuchu! Tá quieto, Chuchu! Você é desse? Ai, caralho! Olha o Tank tá aqui embaixo! Dá-me-me, Chuchu! Nossa! A carinha apanha... Não, a minha carinha não! O Terry Crews! Vamos, saia! E eu ainda estou morto! O Terry Crews! É o Terry Crews, mano! Muito legal! A caralho dele! Não dá pra mexer ele! Não dá pra mexer ele! Tudo bem agora! Lol! Cuidado que tem um Jockey aí! Eu estou ouvindo ele falando! Chupar uns Cui, não sei o que lá! Puh, puh, puh! Nervoso! Ok! Cuidado! Dá-lhe lá! Jockey! Jockey! Oh, 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 oh! Oh, Jailson! Ah! As meninas estão no baile! As meninas estão no baile! Hahaha! Muito bom! Prerigo! PFF The Time he salvou! Prester кап と... Diamond... Que fortão espelos! Imaginha! E aí Ah tá descendo, tá no seu andar Sai Cotou Tá no... tá no 1? Chegou Aquilo é um set invertido, what the fuck Falou comigo Tá chegando Eita Oh, que ferrosa Que ferrosa